A instituição que iniciou suas atividades acolhendo crianças em situação de rua, em uma varanda e depois em uma picape, hoje, após 26 anos, encontra-se situada em Miguel Couto, Rosa dos Ventos e Guaratiba no estado do Rio de Janeiro, Santana do Ipanema em Alagoas, Aracaju e Fortaleza. Fundada para ser refúgio aos filhos do Brasil, esquecidos e marginalizados, a Casa do Menor São Miguel Arcanjo, ao longo de sua trajetória, atendeu cerca de 20 mil crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social em todo o país, através de projetos como casa de acolhimento, creche, centro cultural e desenvolvimento comunitário. É importante frisar que a instituição profissionalizou aproximadamente 30 mil jovens em todo o Brasil e, em seis anos, o projeto Jovem Aprendiz inseriu, só em Miguel Couto, cerca de 1.200 adolescentes e jovens acima dos 14 anos no mercado de trabalho. Desde 2007, a sua regional de Tinguá, em Nova Iguaçu, acolheu 294 adolescentes usuários de substâncias psicoativas. Os atendidos são acompanhados por assistentes sociais, psicólogos e técnicos em enfermagem, além de participarem de atividades espirituais, larvoterapia, musculação, oficinas de futsal, dança e cursos profissionalizantes, ferramentas importantíssimas para o seu processo de reabilitação. Por fim, ressalta-se que a parceria de instituições como Espaço Progredir e CAPS-AD seja essencial para o desenvolvimento dos adolescentes, pois nos auxiliam no trabalho de reabilitação. Criança é futuro, criança é prioridade, criança é esperança, criança é gente. Criança é futuro, criança é prioridade, criança é esperança, criança é esperança, Criança é esperança, criança é esperança, criança é gente. Criança merece uma atenção especial. Criança merece uma atenção especial. Legenda por Sônia Ruberti